Oi gente, tudo bem? Então, hoje nós vamos aprender uma receitinha aqui, gente, que é simplesmente assim, deliciosa. Quem ama bolo recheado com morango? Então, hoje eu vou te ensinar a fazer um recheio de morango super simples, prático e delicioso. Então, se você quer aprender, vem para eu ver que nós temos quatro caixinhas de morango, ok? Agora eu vou picar todos eles para levar para a panela. Aqui nós temos aproximadamente 50 gramas de açúcar, que vai dar o que? Seis colheres de sopa. Só isso, tá? Um suco de um limão e anelina vermelha, gente, que vai ser o nosso pulo. Todo mundo agora picadinho, gente, já na panela é hora da gente colocar açúcar, o suco, gente, de um limão e vou colocar também, ó, três gotinhas, tá? Dois, três, caiu quatro, mas tudo bem. E agora nós vamos misturar aqui, misturar e levar tudo para o fogo, tá? E agora liguei o fogo. Vamos deixar aqui de oito a dez minutinhos, porque tem alguns morangos aqui que estão de vez, estão totalmente maduros, ok? Então, gente, exatamente, ó, aos oito minutos eu estou desligando o nosso recheio, tá? E agora a gente vai coar, ó, eles já estão cozidos, não pode deixar cozinhar mais. A gente vai passar pela peneira, a calda você usa para outra coisa e os morangos é seu recheio. Gente, recheinho pronto, olha que lindeza. Lembrando, tá, gente, que quando eu for fazer a receita, eu tenho que voltar a peneirar ele, porque ainda ficou um pouco, ó, de calda, tá? Principalmente, né, bolo, porque senão seu bolo esmorona, pode esmoronar, tá? A nossa caldinha aqui, gente, ó, ficou super grossa, tá? E se for um bolo de chocolate, você pode usar até para molhar, porque se for um bolo de massa branca, vai escurecer, mas não falei, gente. É sete, oito minutos para ficar pronto. E esse, gente, foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado do nosso recheio. Beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!